Nesta sexta temos mais uma entrevista super especial. O papai que veio compartilhar a história com a gente é um pai de primeira viagem. E aí ele decidiu abrir o jogo sobre os primeiros meses de paternidade. Ele tem mostrado todo dia a rotina nas redes sociais. Já deve imaginar, né? Precisa de spoiler ainda? Você já deve conhecer ele aqui da nossa telinha da NDTV Blumenau. É o nosso colega, meu amigo jornalista Rodrigo Vieira, do Balanço Geral. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Mais uma vez, né? Porque eu tenho certeza que tem muitos aí que já acompanharam o Balanço Geral, o Tribunal do Povo e continuam aqui no Vermais. Ah, tem mesmo. A gente estava num evento ontem à noite. Muita gente falou que começava assistindo a programação já com o Rodrigo e que tem que ficar até o Vermais acompanhando, né? Rodrigo, bem-vindo para a gente falar de um momento tão novo na tua vida que a gente não poderia deixar de fora de valorizar o teu momento pai, né? Você foi papai, tá sendo pai há pouco tempo. Vivi, que é a Vitória, nasceu há pouco tempo, tem só três meses? É, ainda vai fazer três meses agora dia 26, dia 26 de maio. Então, tá com dois e pouquinho. E aí, começa falando para a gente como foi o momento de saber da gravidez, de que Vivi estava vindo. Ela nasceu dia 26 de maio, faz dia 26 de agosto, três meses. Então, a gente planejou, né? Foi muito planejado, assim, a maternidade e a paternidade, né? No caso da Fran, minha esposa e a minha paternidade, foi altamente planejado. A gente casou, né? Foi muito legal o casamento em 2021. Ou 22? 21, né? É verdade. Faz dois anos agora. 23, vai se perdendo no tempo, né? E aí, agora, vamos tentar, né? Ter um filho ou uma filha, né? Tô vendo aí as imagens, eu vou começar a chorar daqui a pouco, né? E aí, tentamos ali... A Fran teve endometriose, né? Então, ela fez uma cirurgia um pouco mais grave, assim, seis horas de cirurgia. E aí, pensando, a gente não vai conseguir, porque, né? Endometriose, é mais difícil ter filho. E, graças a Deus, conseguimos. A Fran engravidou, aí contamos pra família, foi uma felicidade. Minha mãe e meu pai não eram ainda avós, os pais dela, né? O meu sogro e minha sogra já tinham um netinho. E aí, foi uma felicidade, né? Foi uma felicidade, uma alegria, virada de chave. É uma boneca, uma princesa. E ser pai é maravilhoso, é tudo de bom. Eu tô vivendo essa magia aí, dois meses, e tô vivendo êxtase, né? Realmente, é um momento de muita felicidade, muita alegria mesmo. Rodrigo, você chegou a pegar férias, né? A sua licença paternidade. Tem pouco tempo, né? E curtiu, é, e curtiu aí os primeiros dias intensamente, né? Inclusive, com a agenda fechada de trabalho, porque você queria muito se dedicar integralmente. Nesses primeiros dias, deu pra aprender todos os termos da maternidade? Será coelho, por exemplo, já sabe o que é. Antes eu não sabia, confesso que até coelho, né? Até esses dias, não sei quem da minha família, um amigo, não sei, que falou coelho. Mas pra que coelho, né? Coelho, o que é coelho? O que tem a ver com o bebê coelho? As mantas acabam tendo nomes diferentes. As mães, elas costumam se informar bem mais, né, Vanessa? Essa aqui é a grande verdade. A Fran, ela, meu, lê muito. Nasce um bebê, nasce uma mãezona, né? Muito demais, ali já na gravidez, tem todo o contato, nove meses, né? E pro pai, eu que tô tendo essa experiência agora, quando nasce, realmente, é que daí você sente, né, aquela emoção, tem na gravidez, tem toda aquela emoção na gestação. Só que quando nasce, é que aí vem, né, aquela... Pô, agora eu sou pai de verdade, no momento ali do nascimento, eu vi ali, né, a Vitória nascendo, saindo do ventre da minha esposa. Era pra ser parto natural, acabou sendo cesárea, mas deu tudo certo, foi tudo bem. Agradecer a NDTV, que me deu férias depois da licença paternidade, foi aproveitar o momento, né? Tem que aproveitar, tá certo. E é isso que é legal, né, uma empresa parceira também, que oportuniza, né, os pais viverem esses poucos dias, especialmente o pai, né, com a criança, porque a mãe tem mais um período aí de contato, né? É uma relação pra sempre, né, que nasce e a gente tá vendo essas imagens lindas, não tem como... Sim, fofinho, né? Não achar lindo demais. Eu tô com o olho claro, eu tô desconfiado desse olho claro, não sei não, né? Ela tá com o olho arregalado. E o banho, o banho, o banho. E os banhos, você compartilha também. Você tem ficado com a missão do banho? Geralmente tem essa troca, né? É todo dia. Essa divisão de tarefas, é bacana, né? Cada um assume uma tarefa da bebezinha, você fica com o banho. Essa é a conexão, pai e filha, ou filho, né, quando nasce, assim, né? Isso que são muito bons, isso que faz toda a diferença depois, né? Faz mesmo. É, e assim, ela quase dorme ali, sabe, ela no chuveiro. Eu tenho recebido até alguns recados, coloca a toalhinha, Rodrigo, uma fraldinha pra não escorregar e tal. Mas não escorregue, eu passo o shampoo nela também e tá tudo bem. Eu seguro firme ali, ela também tá muito firmezinha já com... Mas foi desde o começo, a gente voltou do hospital, já no... Ali quando ela nasceu, numa sexta-feira, nasceu na sexta, logo no dia da dancinha, né? Que curiosidade isso, né? Vai dançar bastante a vitória. Vai dançar, vai ser uma dançarina. E aí, segunda-feira em casa, segunda-noite já teve o banho, de chuveiro. E foi engraçado que daí o meu sogro e minha sogra estavam na casa e falaram, ó, agora vai ser eu e ela, com todo o respeito, né? Eu falei, eu gostaria que os senhores ficassem, nesse momento, não entrassem no banheiro, porque eu sei que é um momento diferente, né? Ela é pequenininha, miudinha, e eu vou pegar ela no colo e vou dar banho. Então, eu só quero ficar sozinho com ela e a Fran vai entrar. Aí a mãe entrou, né? Pra ajudar. E acompanhou, né? E tem vários momentos que você compartilha, né? Dessa rotina de cuidado. Quando você olha pra carinha dela, qual é o teu sentimento de pai? Ah, aí é... Eu já me peguei, eu até falei pro Christian agora há pouco, o nosso diretor, lá em cima na sala dele, assim, né? Eu já tava compartilhando, porque ele também é pai de menina, né? É mesmo, uma linda. E aí, de vez em quando eu me pego chorando, assim, sabe? É engraçado que... De vez em quando eu tô lá vendo o cocô dela... E começo a chorar, eu não sei, é uma emoção muito grande, assim. Até me emociona porque ela, além de ser linda, saudável, ela me traz, assim, uma paz, uma coisa muito boa. Eu tenho aprendido muito com ela a ser uma pessoa mais leve, mais tranquila, mais serena, né? Como a gente aprende com uma criança na nossa vida, né? Então, é uma bênção, realmente, Deus coloca uma vida na nossa vida pra gente aprender, né? Aprender a ser melhor. E esse sentimento de proteção, de cuidado, só vai aumentando. Chorando aqui, eu só chorar pra caramba. O Rodrigo já tá chorando. Só vai aumentando, né, Rodrigo? Porque nasce uma responsabilidade de cuidar desse ser tão especial, tão único, que foi colocado, né? Uma bênção na família de vocês. E esse é um desafio, né, Vanessa? Essa educação, né? Porque hoje muitas famílias têm passado essa responsabilidade, acho que cada vez mais, pras escolas, né? Muito. Pros professores. Gente, a educação vem do berço, vem de casa, né? Agradeço muito meu pai, minha mãe, meu pai. Assim, me deu uma educação muito rica, sabe? Agora eu tô vendo o banhinho de ofurô. É, delicioso essa parte aí também, né? É muito bom esse momento. Todo dia tomar banho de ofurô? É, ofurô. Não todo dia, porque dá trabalho, tá todo dia. Agora, quando... Ela já não quer mais ficar no ofurô, ela tá danadinha. Ela já tá com dois meses e meio, já quer ficar de pé no ofurô, já não quer ficar mais, tal. Quer participar mais desse momento. E o banho, você falou que... Eu falei que é todo dia. Ontem a gente tava no evento lá no Tabajara, na Casa da Amizade, evento comunitário, solidário. Ontem eu pulei o banho. Então, bem, não é todo dia, né? De vez em quando eu dou uma pulada, porque a bebezinha também não precisa dar banho todo dia, né? Então, a gente acaba pulando, né? Mas esse momento do ofurôzinho é uma delícia, porque ajuda, né? Até a digestão ali, na parte do intestino, que tá em formação, tem muita cólicazinha ainda, né? Mas, graças a Deus, as... À noite tá tudo bem? Às noites, é. Todo mundo pergunta isso, né? Toda mãe vai perguntar. A gente sabe que mexe na rotina, né? Na rotina até do casal, que às vezes trabalha o dia todo, dorme à noite, mas aí com a bebezinha, né? Surge, a necessidade é do bebê. A atenção toda tá voltada pra criança agora, e é super importante isso, né? Os pais têm que estar bem conectados também, né? Sim, ela chegou a dormir uma noite, oito horas, direto, sem parar. A gente falou, nossa, oito horas já, né? E assim, funciona. Tá dormindo bem, tem noite, agora mais dois dias últimos, acordou mais de madrugada. Então, acaba variando, né? A gente foi pra praia também, fugiu da rotina dela, então tem tudo isso, né? A gente tem tentado colocar rotinas, assim, pra ela ter horário de dormir, ter horário de fazer as sonaquinhas, né? Mesmo com três meizinhos, né? Mas falava da educação, acho que a minha responsabilidade da Fran é de promover isso, sabe? A Fran já tá, já tem livrinhos lá que ela fica com ela, lendo, mesmo ela não entendendo nada, sabe? Tem, tem que começar desde cedo. Eu converso muito com ela, falo com ela, sabe? Acho que esses contatos, já desde o início ali, fazem... Acho que tomar, eu torço que Deus ilumine a gente pra que façam diferença na educação. Porque eu não quero que ela seja jornalista, atriz, advogada, professora ou qualquer outra coisa. Eu quero que ela seja educada, uma pessoa que transmita uma coisa boa pras pessoas, sabe? Que, independente do que ela for fazer, que faça a diferença na vida das pessoas que convivem. Porque acho que é isso que a gente tá aqui. A gente não tá aqui pra ser maior do que ninguém, mais do que ninguém, sim. Viver e, sabe, viver bem em comunidade. Um ajudando o outro, né? Se conectando, enfim. É isso que eu penso e eu vou transmitir isso pra ela. E já pequenininha, você fica imaginando Vivi maiorzinha? Tá morrendo, tá curtindo bem esse momento, porque passa voando, cada momento é tão especial, cada momento é único. E o que eu percebi com a maternidade é a questão da presença. Você hoje sente que você é um pai presente, que você tá dando esse presente pra sua filha? Sim, eu sinto isso e cada vez mais quero estar presente, quero... Preciso pensar no trabalho, a gente tem que trabalhar, mas cada vez mais eu tô focando nela. Às vezes, evitando de sair à noite pra ficar com ela, né? Só vou em casos realmente de muita necessidade. E essa é a vontade que eu tenho, de ficar perto, né? Porque pai é isso, né? Pai é presença, mas deve ser um pai ausente, porque depois o seu filho vai completar 13, 14, 15, 16, 17, 18, e aí já era, né? A vida muda, mas eu não penso ainda em vitória grande, né? Não, curte ela bem, porque menina é deliciosa, sim. Pai de menina, tal, aquela história toda, né? É, Rodrigo, a gente quis trazer o papai de primeira viagem, porque temos vários aí acompanhando também o nosso programa, tendo essa experiência, né, de vida. Você compartilha muito dos momentos na internet, tenho certeza que muitos papais não compartilham, mas se identificam quando vêem o vídeo, puxa, eu também faço isso, esse momento do banho é o meu, que linda que ela tá, a minha também é linda, o meu filho também é lindo. Então, a gente quis trazer o teu relato, o teu depoimento, parabéns pela paternidade que você tá exercendo. Um beijo, Fran, um beijo, Vivi, que estão aí acompanhando, né? E pra agradecer, a gente tem presente, sabe? Rodrigo, não sei se lá no teu programa tem, mas no meu tem. Então, aqui, ó, tem uns presentes. Nesse momento eu levanto, como é que funciona aqui o botopolo? Ah, levanta, ó, levanta, tem presente aqui, ó, da Carsten, que nos mandou. É chique mesmo, hein? É um presentão e também, ó, caneca do Vermais. Você já tinha uma caneca do Vermais? Não, é, você tava sorteando, mas eu fiquei com inveja. Uma caneca do Vermais, aqui, ó, Vermais, bonito de um lado. Aqui, Felipe, aqui, ó, desse ladinho, então, Vermais de um lado. E o outro lado, ó, aqui tem um pai ocupado tomando seu café. Boa, gostei. Ocupado, mas com a Vivi, amando muito. Quando o Pereira me chamar pra gravar alguma coisa, tá na redação, eu vou falar, Pereira, aqui tem um pai ocupado tomando seu café. Tomara que essa mensagem seja bem recebida. Rodrigo, obrigada, tá? Obrigado, mãe. Feliz dia dos pais, feliz dia dos pais. Parabéns a todos os papais, né? As mães que são pais também. Parabéns, parabéns. Eu acho que tem que comemorar, tem que estar junto, domingo, quem pode ter o seu pai ainda, né? E assim, peça perdão daqui a pouco alguém que tá brigado com o pai, né? É verdade, é verdade. Peça perdão, porque o pai vai passar, vai morrer daqui a pouco, daí você não tem que pedir perdão mais, né? Eu sempre costumo falar isso também, porque tem muita gente brigada com a família. Então, vamos entender, aproveitar essas datas especiais pra se acertar. Pra acertar alguns sentimentos. Ficar bem, né, e feliz, sem rancor, sem margura e muita felicidade, né? Rodrigo, obrigada pela presença. Fica aqui do meu lado, porque eu vou pra um intervalo agora. A gente vai continuar tagarelando mais um pouquinho. Mas já já eu tô de volta com muito mais aqui no Ver Mais. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.